DM Atomo 2014 Independente do seu ponto de vista, é o que eu gosto de fazer E é isso que me faz tão bem E posto nas redes sociais, trechos que você aposta a ser de um outro alguém Feche os olhos e me entrego, é a trégua pra que nos tornemos um só Mas sei que ela continuará viva, mesmo depois que eu me torne pó Diferente dos iguais, nem menos nem mais, apenas um poeta sujo Rótulos são como prisões, por isso que eu sempre, sempre fujo Anestésico como morfina, mas retal como um tiro de carabina Meus versos são tão podres, quanto os do amigo e poeta Luiz Medina Por esse fiasco, dê-me teu asco, piedade ou palmas E retribuo num frasco, uma lasca, um tasco de alma Came, cume, calma e afins, pão, água, razão, por que não, por que sim Vergos são inerentes, meus parentes de sangue Orgânicos, afrodisíacos, balsâmicos, odor de lang-lang Mangue, desse ser que alenta, calenta a calória Eu pastel de vento, dou tudo que há cá dentro Pra que não fiques por fora